Quanta gente, quanta pressa, quanta ambição Quantos pratos, quantos planos, quanta projeção Quanta ilha, quanta serra, quanta solidão Quanta senha, quanta regra, quanta condição E os prédios tão imensos Arranham até avião E os homens tão pequenos Vendidos em liquidação Deus que inventou a terra Permitiu a dor Deus que permitiu a guerra Inventou amor Que no porno sincero Eu tanto espero encontrar Nas celas dos colégios E nas salas da prisão do ar mental Quantos fogos flutuam com o planeta azul Quanto choram em tango, em samba, em blues Quanto sobra pro hemisfério sul Quanto sonhos de América do Sul De América do Sul Entrando em choro, em blues Por entre os corpos luz De América do Sul De América do Sul De América do Sul Eu e você, eu sou americano De qual América você está falando Eu e você, eu sou americano De qual América você está falando Eu e você, eu sou americano Eu e você, eu sou americano Eu e você, eu sou americano